Neste momento, o atleta Anderey, do 16 de abril, acaba de jogar a quarta bola. Ele está fechando 180. Tem o abono do pocho agora muito concentrado. Olhou o piso, olhou a posição dos pés. Respirou. Concentrou o Anderey, balançou, com a presença de Jonas Schultz, assistindo, bateu, e vai derrubar, e vai dar 180! É muito forte esse chefe. Anderey! Anderey Dias! Anderey! 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 O Jonas mandou te perguntar como é fechar a pista 3 O Jonas é que mandou Pista 3 é ruim demais Tem que redobrar a concentração